E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Bom, vou tentar né, vamos tentar Meu Deus, meu Deus, o que eu tô fazendo, véi? Nossa I get it, girl Porque já tamo 15, né, véi? Vamos acelerar aqui que tá demorando de... Mano Mano, olha as coisas que acontecem comigo Se eu não morro, cês não acreditam, cara, que eu morro pra esses caras Nossa, que raiva, véi Esse cara não sai daí, pelo amor de Deus Joga que nem gente Mexe O cara fica parado no mesmo lugar, um ano Caralho Vamos dropar aquela quad nos caras, né, véi? Aquela quadzona, marota Genevaldo Genevaldo Ele tá vacilando, Genevaldo Mano, que diabos esse cara tá fazendo, véi? Aeronáutica de reconhecimento é sua área Debaixo do guinho O voo de reconhecimento foi concluído Tamo prendendo o pão dos caras aqui, de que forma? Mata os lixo Nossa, pra que que eu fui errado, véi? Meu Deus Nossa, mano Caralho, teammate é psicopata, véi Porra, tá cheio dos caras ali, véi Ah, não Ah, não Mano, não é aqui que eu vou morrer, não Sinto muito, mas não é aqui que eu vou morrer, não Seu desgraçado Tá me perseguindo por quê? Meu Deus, mano Adrenalina tá como? No mil aqui, véi Caralho, irmão Ó Lançamos um wavezinho básico aqui Tem um cara aqui, véi Ó, ele vazou já Meu Deus Mano, esse é... NÃO Nossa, que esse cara é desgraçado, véi Já tava no 17, mano Meu Deus Eu vacilei demais Nossa, eu vacilei muito, cara Meu Deus O que esse cara tá fazendo? Vamos dar aquela carregada, né Tentar de novo Ainda dá tempo Beleza, aqui tá Tá de boas Alguém me explica o que que tá acontecendo com esses caras, véi Ah, nem Vamos levar esses trouxão aqui Ah, meu ovo Meu ovo Meu ovo Cadê o terceiro Quando precisa Nossa, half scope Foi lindo, cara Esse half scope Mano do céu Nossa senhora Meu irmão Ai, ai, ai Ó, esse cara level 4, véi Caralho, irmão O reconhecimento foi concluído Aeronave de reconhecimento em sua área O veículo de reconhecimento está no ar A procura de alvo Nossa, nem tô destruindo não Os cara Imagina Meu Deus É possível O que que esse cara Que Que isso Mano, vocês viram isso Mano Mano Que que tá acontecendo com esse jogo E os cara dão umas cagadas assim, saca Tipo, os cara nem joga bem, véi O cara dá uma cagada monstra lá Tô ligado, tô ligado Olha, olha Esse corpo pegou clip Pegou clip Ah, não Vai Mano Mano, os caras são muito ruim, véi Estão próximos do estado Aeronave de reconhecimento Aeronave de reconhecimento Pronta para a missão O veículo de reconhecimento Tu subiu Nossa, mano Olha o tanto de cara aqui Caralho Tô errando bala pra caralho aqui Olha o tanto de cara aqui